Olá, olá mais uma vez. Eu estava aqui tomando meu café, provavelmente vocês não, eu não sei qual o horário que cada um de vocês vai estar vendo esse vídeo, mas eu tenho postado muita coisa aqui no nosso canal e eu estava pensando aqui que talvez eu não tenha deixado muito claro qual é o meu objetivo com esse canal. Nos vídeos produzidos, talvez na descrição, se vocês forem lá e lerem, se vocês seguirem as nossas páginas, minhas páginas no Instagram, vocês vão entender um pouquinho mais. O que eu quero que vocês saibam é que eu já moro na Austrália há quase sete anos e acho que vocês que também pensam em sair do Brasil, vocês que também tem um sonho de vir para a Austrália, vocês podem ter uma ajuda no meu canal, porque eu já estou aqui há muito tempo e eu vim para cá realizando um sonho, me preparei para isso e aqui estou, já fiz muitas coisas durante esses anos aqui, já realizei muitas coisas e eu tenho muita, muita experiência e posso te ajudar, eu posso te ajudar, desculpa, eu estou tentando botar a câmera aqui de uma forma que eu não perca o contato visual com vocês. É isso. É um trabalho que ainda é embrionário, mas ele será consistente, só a gente está postando muita coisa já, para que vocês vejam quão lindo é esse país, muita paisagem, muito pôr do sol e minhas experiências de viagem. Mas eu quero te mostrar mais, eu quero poder te ajudar. Tem um e-book que provavelmente vai, a gente ainda não sabe o título, mas provavelmente vai ser Laura na Austrália. Nesse e-book você vai poder saber detalhes, detalhes de como vir para a Austrália, de como se dar bem na Austrália. Quando eu digo se dar bem, é se dar bem, não é só fazer trabalhos pesados, trabalhos manuais, trabalhos como vocês falam aí no Brasil, aqui a gente chama hand job, que não tem problema nenhum. Eu fiz muito tempo, quando eu cheguei aqui trabalhei limpando, mas fiz muito dinheiro. Em pouco tempo comprei carro, em pouco tempo comecei a viajar e eu paguei todos os meus estudos aqui e meus vistos, todos os vistos que eu renovei aqui dentro, eu paguei com o dinheiro que eu fazia limpando. E aí me qualifiquei, me tornei professora aqui e hoje eu tenho outros australianos sobre a minha liderança. Então existe aí uma história de sucesso que eu quero dividir com você e eu quero também te ajudar a realizar. Desculpa, eu estou olhando aqui a câmera, eu não sei para onde está indo o meu olhar. Enfim, é isso. Quero que você anote aí quais são as suas dúvidas e me procure. Você tem meu e-mail aí na descrição, você tem minhas redes sociais, vocês podem mandar mensagens para mim lá no Direct, que eu vou te responder quando eu entrar lá. A gente está sempre online, eu estou sempre online. E me digam o que vocês querem saber, o que vocês querem ver, que eu vou te respondendo e a gente vai criando conteúdos em cima disso. Tá bom? E tem mais novidades por aí. Quando o e-book estiver prontinho, aí a gente vai lançar em todas as redes sociais e a gente vai começar as vendas e vai ser um preço que todo mundo pode pagar. Entendeu? Então não esquece de dar o seu like aí no nosso canal, para que ele cresça. E aí eu vou produzir mais conteúdos sobre Austrália, sobre Covid. Uma coisa muito positiva que eu não posso deixar de dividir com vocês. O país está vazio. A Austrália precisa de você aqui. A Austrália precisa de mão de obra. Hoje eu acho que a Austrália é um dos melhores lugares para poder morar. Já sempre foi, por causa da natureza, qualidade de vida, economia forte. É um país onde as pessoas são receptivas. O australiano tem muito do brasileiro também. Eles gostam de imigrantes, eles estão acostumados com a gente. Diferente de outras histórias de outros países que a gente sabe, né? Como que eles tratam imigrantes. Então, me pergunta, que eu vou te dizer a minha experiência. E como que eu fiz para ter sucesso dentro de um país que não é meu. Uma língua diferente da minha. Eu falo inglês. Falo muito bem inglês. Aperfeiçoei meu inglês aqui. Mas no começo nem é sempre assim, né? A gente sabe que a gente tem que começar over and over again. Então, de novo e de novo. Tá bom? E esse canal aqui vai ter muitas novidades. Quero ajudar vocês até com inglês. As melhores agências, as melhores escolas. A gente está lançando o primeiro e-book, mas terão outros e outros. E muito conteúdo gratuito também nas redes sociais. Tá bom? Então é isso aí. Curta, compartilha. Se você lembrar daquela pessoa que tem um sonho, que tem planos, que tem vontade de morar fora. Compartilha com essa pessoa esse vídeo, ok? Eu vim tomar meu café aqui e fiquei incomodada de fazer esse vídeo com vocês. De compartilhar com vocês tudo isso. E aí eu não trouxe o meu pau de selfie. Então eu estou usando o meu braço. Senão já está querendo doer. E como vocês podem ver, eu não tenho muita experiência com vídeo Eu sempre usei minhas redes sociais lá Pra poder fazer os posts Mas é assim mesmo A gente vai aperfeiçoando E as próximas semanas eu terei um estúdiozinho Pra gravar melhor todos os equipamentos Pra poder interagir melhor com vocês Ok? Vamos melhorar isso aí, qualidade Beijo Laura Laura aqui falando com vocês Laura na Austrália